Fala galera, Marques da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. E bom galera, como vocês podem ver, faltam apenas 7 horas para o servidor acabar, né galera? Toma aqui ó, com 28 bomba óleo, 83 TNT e 100 C4, né galera? 100 C4, bem, é isso mesmo. Mas aqui nós já juntou os dois loot, tá? Nós juntou o loot meu, que eu tinha, que era 50 bomba de cada. E mais um pouco de pó branco, né galera? Explosivo lá dos Platinowski, que tá na outra base lá, tá bom? Conseguimos encontrar, galera, a última base do servidor, tá? Eu já até fiz aqui um Jarvan, só que nós não conseguimos achar a bazuca, galera. Nós não achamos bazuca em lugar nenhum. Fizemos o Avenger, fizemos acho que umas 5, 6 vezes o Avenger, galera. Ficamos marcando o tempo, né, que ele tava nascendo. E nós tava sempre fazendo, galera. Fizemos o tanque também, duas vezes o tanque de guerra e não veio bazuca, galera. Sala de cartão também enjoamos de fazer cartão, né? Eu deixei outra conta minha dentro da sala roxa. E peguei eu acho que umas 50 vezes, galera, a sala roxa e nada de bazuca, né Ben? E esses Platinowski eu acho que eles tem bazuca, galera. Então a nossa intenção, galera, agora é só segurar o servidor, né, trofa? Só segurar a medalha na base até o servidor zerar a hora, né? E como nós não temos bazuca, galera, aqui essa base deles é toda bugada, trofa. Cheio de bug na... É spin, né? Bugada debaixo dos tetos. Tem rastrador 762, rastrador 556. Rastrador 762 foi outra coisa também, galera, que nós não conseguimos encontrar, tá? Mas enfim, galera, a base deles é bem feita, tá? Então pra raidar, galera, tem que ter a bazuca. Sem bazuca não dá pra raidar, tá, trofa? E a nossa intenção aqui agora, galera, é ficar aqui perturbando eles até zerar a hora do servidor, né, trofa? Fazer eles dormir. A nossa intenção aqui, na verdade, é ficar perturbando eles até eles enjoar de ficar gastando loot, Atirando na gente, matando, e aí eles pegarem e ficarem off, né, trofa? E assim que eles ficarem off, aí a gente vem pra raidar, tá? Vamos raidar, praticamente a gente não vai nem pegar loot, na verdade, trofa. Vamos só derrubar a base mesmo pro chão e pra gastar esse loot também, galera. Não tem mais ninguém no servidor, só tem esses platina aqui. E a gente vai só ficar gastando esse loot aqui, né, trofa? Pra achar que ela tá atirando em mim ali, eu vou usar uma estratégia aqui, trofa. Ele vai pensar que eu tô correndo pra frente, só que na verdade eu tô parado, né? Aqui, eu achei de spin, galera. Tem que quebrar esses spin aqui tudo, ó. Ó, já começou a atirar de mim, ô meu Deus do céu. Cileira, cileira. Cileira. Boa. Aí, enquanto ele não vem, eu vou encher na vida. Não, aquele vinho, ele vai pensar que me matou? Que ele tá... que eu tô com pouca vida, não vai dar tempo. Ai, meu Deus do céu, pega a arma, socorro. Morreu com a bola. Platina, respeito, alfa, bem. É isso aí, trofa, aí se mata os dois, ó. Cadê, cadê a... Ah, pular de cá, platina, meu Deus do céu. Tô esnorteado, trofa, tô indo pro lado errado. E eles encher de gabinete aqui em volta também, ó. Mas tem uns gabinete que eles colocaram depois, né, trofa? Cadê meu lança? Ah, achei o lança, beleza. Esse lança aqui é muito apelão, galera. É muito apelão mesmo. Aí, encher a vida. Lá e vem ele pegar o loot, ó. Pra ver, ele vai dar o meu igual bosta. Platina, respeito, alfa, bem. Já era, Platinovski. Isso aí, galera. Vamos ficar aqui agora perturbando eles, pegando loot, guardando. Perdendo loot também, né. E vamos ficar aqui perturbando eles, galera. Até enjoar. E aí eles vão... Vão ficar off da base, né, trofa? Esse aqui é o segundo carro, meu. O primeiro carro que eu trouxe aqui já quebraram. Platina, safado. Já upei o gabinete pra Steal aqui, galera. Eu vim pra cá, coloquei o gabinete de Steel. Como eles tinham muito gabinete em volta, então eu coloquei um gabinete meu e eles nem perceberam, galera. Que era um gabinete de inimigo, né. Esses Platinos, coitais, são bem ruins de PVP, tropa. Só que é o seguinte, nós... Nós temos que gastar esse loot, galera. De alguma forma, né. Temos que gastar esse loot de alguma forma. Então vamos ficar aqui. Bom, galera. Os Platinos já ficaram off lá, né, galera. Eu tava continuando farmando cartão, né. Pra ver se eu achava essa... Desgramar dessa bazuca. Tem só um deles que tá online. Porém, se tiver só um online, né, tropa. Até que os outros entram. Eu sei... É uma base pirâmide. Eu sei mais ou menos por onde tem que ir raidar. Sei mais ou menos onde que tá o gabinete. Então dá pra mim ir raidar sozinho tranquilamente, né, tropa. E eu acredito que esse Platino que tá online, ele tá farmando hora, né, tropa. Aqui dá pra mim cair. Porque eu lembro que eu quebrei uns baús, ó. Uns baús não, uns espinhos. É, bem aqui, ó. Coloquei uma bomba ali que quebrou todos os espinhos que tinha. Aí, já fabriquei todos os AC4 aqui, galera. Que eu sei mais ou menos quanto é AC4 que vai, né. Apesar que é uma base parede de buro, né, tropa. Eu só... A minha esperança é que a base não fique rudeando de porta, galera. Se a base rudear de porta, aí pode ser que não dá tempo de eles ficarem online. E acabar dando counter-hide e... Pegar meu luxo não, né, tropa. Porque o luxo tá travado. Olha só aí, o tanto de ferro aqui, ó. Meu Deus do céu. Não sei nem pra que que eu tô pegando isso aqui. Mas eu vou pegar, tropa. Se caso eu morrer... Eu coloco fabricar cadeado. Aí caso eu morrer, eles vão ter que farmar mais pra poder upar a base de novo, né. Porque vai ter que reconstruir de qualquer forma, né, tropa. Tem que restaurar a base, esse tipo de coisa. Então mesmo que eu não vou levar a base pra base, eu vou ter que não deixar na base deles também, né. O rastreador. Eu acho que eles são os únicos caras do servidor, galera, que tem rastreador TESP-A2. Os únicos. E a bazuca também, que eu acredito que eles tenham. Explodiu. Ah, aqui já é duas portas. Ah, é parede dupla. Beleza, mais uma bomba. Acho que vai ter mais uma porta ainda, né. Não, aqui já quebrou. Ah, é na outra ali. Na outra quebrou só uma. E agora pra onde nós vai? Acho nessa porta aqui, galera. Aqui, galera. Você coloca bem no cantinho aqui, ó. Você consegue dar dano em duas portas. Você quebra a porta da frente. E ao mesmo tempo, você consegue dar dano na porta de trás, tá. Quando é base-parede dupla, assim, ó. O engenho quase não fica muito viável mais, galera, você fazer base pra desdupla, tá. Por causa disso aí, galera. Você gasta bastante luz pra poder upar a base. E aí, na hora de raidar, a galera consegue raidar mais fácil, né, troca. Essas frestas aqui, ó. Ó lá, ó. Você vai tentando, tentando uma hora você consegue. É, eu quebrei uma porta e deu dano na metade da outra, ó. A outra soca a metade da vida. Por isso que eu falo pra você, galera. Você acaba economizando bomba, né. Vamos quebrar essas camas deles. Ah, o cara vai pegar na bomba igual. Aquela porta ali, vai mais pro meio da base, né, galera. Então, se eu for raidar essa daqui. Ó o raçadorzinho cheio. O dodo ali, ó. Ó o gabinete tá aqui, tá, ó. Atrás do roof lá, ó. Tem aqui, ó. Ai, ó o raçador 2762. Muito apelão, galera. Muito apelão. E eu acho que eles são os uns do servidor que tem esse raçador ali. Os uns. Beleza. Ó o raçadorzinho de bugado dentro da... Da bancada ali, ó. Não tem como explodir isso. Tem que explodir a bancada por ele que virar o gabinete ali. Beleza. Quebramos. Já era. Ah, bambi. Tinha essa base ali, velho. Explodiu a base pra tipo nós. Que pronto, já era. O gabinete é nosso. O gabinete é nosso. Tive que quebrar o raçador aqui também, galera. Que eu tava pegando... Tava pegando... Pegou o raçador do lado de fora, né. Pegou o gabinete pro lado de fora. E aí o raçador ficava tirando da mesma forma, né. Só que como é uma base parede dupla. Por mais que tenha gabinete pro lado de fora. Você consegue colocar, galera. O gabinete aqui por dentro, tá. Eu acho que você só não vai conseguir quebrar as coisas, galera. Porque a fundação que você colocar o gabinete... Ó, vou pegar essas coisas aqui, ó. Vou deixar mal o drop lá na base pra comemorar, né, bem. Por que a Wii pá essa base na bomba aqui, galera? É só pra gastar essas bombas mesmo. Bom, já raidei o gabinete... Ó o tanto de pólvora aqui, meu Deus do céu. Bom, já raidei o gabinete, galera. E o cara tá online. E como eu falei pra vocês, tá farmando hora, né, bem. Isso aí, galera, farmando hora é o quê? O Platinum deixa a conta online, galera. Com o jogo aberto, né. Como se ele estivesse online, né. Galera, olha. O cara hackeado. E aí fala que o cara tá online aqui, galera. A bazuca. Falei que ele tinha bazuca? E duas ainda por cima. Mas eu imaginei, galera, que eu vi alguém no servidor morrendo pra bazuca. Na hora eu nem prestei muita atenção, porque eu pensei na hora... Ah, deve ser o tanque de guerra que matou. Porque eu não cheguei a ver o nome, galera, de quem que matou. Só que eu vi a bazuquinha, né. E quando você morre pro tanque, mostra que se for com aquela bomba, né, do tanque... Mostra que você morreu como se fosse uma bazuca, né. O desenhinho lá. E como eu não olhei o nome, galera, eu suspeitei mais ou menos. Eu vi o nome chinês. Então eu suspeitei de alguém estar com bazuca no servidor. E foi dito e feito também. E agora quem tá com a bazuca é o alfa, né, Platinovski. Mas enfim, galera, eu ia pra você ver. Seu dor já tá o quê? Três horas pra acabar o servidor. Como falei pra vocês, galera, a gente não precisa pegar nada da base. Só o impar mesmo e destruir tudo isso daqui. Só que a gente tem que gastar essas bombas, galera. Tem quase 100 C4 ainda na... Trancada, né. Tem, eu acho que 60 C4 ainda que sobrou. E agora tem mais um mundo, galera, de um povo pegando dele de novo. Esses caras que foram os mesmos que a gente raidou no começo, galera. Esses caras que eu raidei eles foram, né, no começo. Acho que umas 4 vezes, galera, o Jarvan. Eles faziam o Jarvan e ficavam guardando loot. Eu ia lá e raidava. A raid dele eu acho que umas 4, 5 vezes, troca. A munição eu tenho que pegar, galera, pra colocar no rastreador lá. Pode ser que alguém tenha ruchado o servidor, né, galera. E tá escondido, né. Só esperando a gente dar uma bobeira aí pra poder raidar, né. Mas a gente tem bazuca, né, galera. Dá pra gente... Tô com uma munição de PVP da bazuca. Que é aquela munição fraca, né. Rocks de fraca. Rocks de baixa que fala, né, galera. O rastreador não vou nem pegar o rastreador, né. Mas pobre aqui, eu acho que eu vou usar tudo pra fazer munição de 12. Vou encher aqueles rastreadorzinhos lá. E é isso aí, galera. O servidor já acabando. Chamei o Plastinose já pra vir aqui, né, tropa. Só que, coitado, tropa. Infelizmente, galera, eu tava aqui nessa torre ali, ó. Parado. E o Plastinose tava junto, ó. Aqui eu buguei a... A Tesla. Tesla é o nome estrela aqui, ó. Elon Musk. Olha ali, ó. A Tesla do Elon Musk. Elon Musk. Sei lá o nome daquele cara. Só sei que ele é gente boa. Mas, enfim. E aqui tá a nossa base, galera. Só esperando o servidorzinho acabar agora. Aí, ó. O baúzinho com madeira e pedra. Tem que deixar uma... O certo é deixar uma usa aqui também, tá, tropa. Ou uma arma grande, né. Uma M4, uma AKM. Sei lá. Uma arma que você quiser. E deixa sem munição, galera. Sem munições. Uma roupa de ferro. Sei lá. Acho que nem precisa deixar não, galera. Deixa uma usa mesmo. Igual eu deixava antes, né. Antigamente. Colocava no máximo ali uma usa. E já era. Olha lá. O raçador... É o... Teto duplo também, tá, galera. Dois tetos. Nesses negócios aqui. Pro cara não subir lá em cima e ficar raidando, né, galera. Acaba pegando seu luxo lá em cima, tá. E o gabinete, galera. Eu deixo ele aqui em cima, tá. Junto com as camas, galera. Aí o cara começa a raidar lá de baixo pra cima, né. Pensando que o gabinete tá embaixo. E aí não dá bobeira que não sabe que o gabinete tá aqui em cima, né. Bom, agora todo mundo vai raidar por cima, né. Porque sabe que o gabinete tá aqui, né, troca. Mas, enfim, né. Já que começar a raidar a parte de cima, daí eu mudo pra baixo. Bom, até eu já tinha mandado mensagem pro Platinum, né, galera. Pra ele vir pra cá. Que eu ia doar a medalha pra ele. Aí eu fiz um fio de Rocket. Tem 84 Rocket. E é isso aí, galera. É só esperar o servidor acabar. Bom, galera. Aqui o servidor já acabou, né. Esses foram os que ganhou a medalha. Como eu falei pra vocês, eu acabei dormindo, né, troca. Aí o coitado do Platinum acabou sem a medalha, né. E ele tava junto comigo lá na base, troca. Coitado. Depois eu ia pedir desculpa pra ele, galera. E acabei pegando até a medalha na outra conta. Que eu não sei nem pra quê, né. Em outra conta, eu acho que eu vou comprar até um L com ela. Porque eu não gosto de pegar a medalha na outra conta, galera. Falei que eu nunca ia pegar, né. Porque eu nunca ia jogar por medalha. E esse servidor aqui, galera. Eu acabei pegando nessa conta. Mas só mais mesmo. Porque eu falei pra vocês, né, troca. Que esse servidor eu ia pegar a medalha. Senão eu já ia pegar dois Platinum que estavam no servidor. E doar a medalha pra eles, tá. Não tinha mais como ninguém de fora entrar, galera.